Santo do dia 6 de novembro, São Nuno de Santa Maria. Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal a 24 de junho de 1360 e recebeu a educação cavaleiresca, típica dos filhos das famílias nobres do seu tempo. Aos 13 anos, torna-se pagem da rainha, dona Leonor, tendo sido bem recebido na corte e acabando por ser pouco depois cavaleiro. Aos 16 anos, casa-se por vontade de seu pai com uma jovem rica viúva, dona Leonor de Alvim. Da sua união, nascem três filhos, dois do sexo masculino, que morrem em terra à idade, e uma do sexo feminino, Beatriz, a qual mais tarde viria desposar o filho do rei D. João I, D. Afonso I, duque de Bragança. Quando o rei D. Fernando I morreu a 22 de outubro de 1383, sem ter deixado filhos varões, o seu irmão D. João, mestre de Alviz, viu-se envolvido na luta pela coroa lusitana, que lhe era disputada pelo rei de Castela por ter desposado a filha do falecido rei. Nuno tomou o partido de D. João, o qual o nomeou Condestável, isto é, Comandante Supremo do Exército. Nuno conduziu o exército português repetidas vezes à vitória, até se ter consagrado na Batalha de Aljubarrota, 14 de agosto de 1385, a qual acaba por determinar a resolução do conflito. Os dotes militares de Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria são os alicerces da sua vida interior. O estandarte que elegeu como insígna pessoal traz as imagens do Crucificado, de Maria e dos Cavaleiros São Tiago e São Jorge. Fez ainda construir às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a Igreja de Santa Maria da Vitória, na batalha. Com a morte da esposa, em 1387, Nuno recusa contrair novas núpcias, tornando-se um modelo de pureza de vida. Quando finalmente alcançou a paz, distribuiu grande parte dos seus bens entre os seus companheiros antigos combatentes e acaba por se desfazer totalmente daqueles em 1423, quando decide entrar no convento carmelita por ele fundado, tornando então o nome de Frei Nuno de Santa Maria. Impelido pelo amor, abandona as armas e o poder para revestir-se da armadura do espírito, recomendada pela regra do Carmo. Era a opção por uma mudança radical de vida em que sela o percurso da fé autêntica que sempre o tinha norteado. O condestável do rei de Portugal, o comandante supremo do exército e seu guia vitorioso, o fundador, o benfeitor da comunidade carmelita, ao entrar no convento recusa todos os privilégios e assume como própria a condição mais humilde, a de Frade Donato, dedicando-se totalmente ao serviço do Senhor, de Maria e a sua tema padroeira, que sempre venerou, a dos pobres, nos quais reconhece o rosto de Jesus. Significativo foi o dia da morte de Frei Nuno de Santa Maria, aos 71 anos de idade. Era o domingo de Páscoa, dia 1º de abril de 1431. Após sua morte, passou imediatamente a ser reputado de santo pelo povo, que desde então o começa a chamar de santo condestável. Nuno Álvares Pereira foi beatificado em 23 de janeiro de 1918 pelo Papa Bento XV, através do decreto Clementíssimos Deus. E foi consagrado o dia 6 de novembro ao então Beato. O Santo Padre Papa Bento XVI, durante o Consistório de 21 de fevereiro de 2009, determina que o Beato Nuno seja inscrito no Albo dos Santos no dia 26 de abril de 2009. São Nuno de Santa Maria, rogai por nós. Amém.